Olá, crianças! Boa tarde! E aí, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem! E olha só como a Pró está! E quando a Pró está assim, é porque nós temos o quê? Historinha! Oba! Temos historinha! Vamos cantar a nossa musiquinha? Vamos! Vamos lá! Vai começar a história, vai começar a contação, aproveita a minha gente e abra o seu coração! Vai começar a história, vai começar a contação, aproveita a minha gente e abra o seu coração! Vamos ouvir a historinha! Faz silêncio! Pede para todo mundo ficar quietinho! Vamos lá! O Sol e a Lua Essa história é da escritora Sandra Batista As ilustrações é de Fernando Raposo E a editora é Prazer de Ler O Sol e a Lua Eu sou o planeta Terra, iluminado por dois grandes amigos O Sol e a Lua Eles são muito amigos, mas não podem se encontrar Você sabe porquê? Você sabe porquê? Crianças, vocês sabem porquê o Sol e a Lua não podem se encontrar? Hein? Sabem? Eu não sei Vamos descobrir? Vamos! O Sol ilumina o dia Quando o Sol aparece com seus raios fortes É hora de despertar É hora de despertar De ir para a escola De brincar e passear É a maior alegria Ao anoitecer Ao anoitecer O Sol vai descansar E chega a nossa amiga Lua Iluminando a noite E encantando o céu Junto com as estrelas Sentimos aquele friozinho gostoso E vontade de ir para a cama Ouvindo um adulto cantar baixinho Dorme filhinho com a lua iluminar O som dos passarinhos e o sol a descansar Dorme filhinho com a lua iluminar O som dos passarinhos e o sol a descansar Hum, que soninho gostoso Por isso, eles nunca se encontram Mas são grandes amigos Quando a lua está triste, chora muito O ar, o ar, o ar E suas lágrimas fazem chover E sentimos muito frio Ai, que frio Com o barulho da chuva O sol se aproxima e acalma a lua Ela volta a sorrir E tudo fica calmo Quando o sol está com saudade da lua Ele fica muito quente Por isso que nós sentimos calor Uh, que calor! A lua logo entende Que o sol está com saudade E se aproxima É quando surgem as nuvens E o dia fica nublado Turminha, hoje o dia estava nublado Hum, será que o sol e a lua Estavam pertinho um do outro? Então, quando o dia fica nublado Eles estão se aproximando E conversando Olha que legal! E assim, são felizes E nos fazem felizes também Eles também são nossos amigos Porque iluminam o dia e a noite E assim, a nossa história chegou ao fim Quem gostou, bate palmas assim E aqui, turminha, acabou a nossa história Beijos, tchau!